Oi, ontem a Polícia Militar, o 45º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma coletiva de imprensa, um café com os jornalistas, para passar dados relativos ao balanço do ano de 2020 da Polícia Militar. E esses dados são do 45º Batalhão de Polícia Militar e agora você vai ver a reportagem completa. Os crimes violentos em Paracatu no ano de 2020 tiveram redução de 43%, comparado ao ano anterior. São considerados crimes violentos os estupros, extorsões, homicídios, roubos, sequestros e cárcere privado. Em 2019, foram registrados 425 crimes violentos e em 2020, 242 crimes, 183 crimes a menos que no ano anterior. Foi realizado um comparativo dos registros de crimes violentos na cidade de Paracatu do ano de 2017 ao ano de 2020, mostrando uma redução significativa dos crimes. Em março de 2017, o gráfico apresenta 110 crimes, enquanto no mesmo mês, em 2020, foram registrados 17. Os homicídios consumados em Paracatu caíram 27% em 2020. Nos roubos consumados, a cidade de Paracatu teve uma redução de 52%. No ano de 2019, foram 306 roubos e no ano de 2020, 145. Os estupros registrados no ano de 2020 em Paracatu tiveram queda de 36%, sendo registrados 7 estupros em 2020 e 11 em 2019. O estupro de vulnerável é a conjunção carnal ou ato libidinoso com o menor de 14 anos ou com alguém que, por enfermidade, substância química ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para a prática do ato. Em Paracatu, o registro de estupro de vulneráveis teve redução de 31% em 2020. O número de furtos em 2020 teve redução de 34%, sendo registrados no ano de 2019, 1.462 furtos e no ano de 2020, 955. O número de roubos de veículos apresentou queda de mais de 67%, sendo registrados em 2019, 28 roubos e 9 em 2020. Os furtos de veículos, que é a subtração do veículo sem que haja violência, teve redução de 51% em 2020. Houve uma alta nos números de estelionato em toda a região. Em Paracatu, houve um aumento de 31%, sendo registrados 185 crimes em 2019 e 244 em 2020. Os dados disponibilizados pelo 45º Batalhão apresentam ainda o número de armas apreendidas. Em Paracatu, no ano de 2020, houve a apreensão de 90 armas de fogo. Ainda consta a informação de 1.195 prisões e apreensões, 284 mandados de prisão e 6.213 operações realizadas. Os registros de violência doméstica também tiveram uma redução de 16% em Paracatu, contrariando o índice nacional devido à pandemia. Em muitas cidades do país, esses números subiram, como é o exemplo de São Paulo, onde houve alta de 44,9% durante a pandemia. Em Paracatu, a redução, segundo o 45º Batalhão de Polícia Militar, é resultado de um trabalho conjunto e também da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.